Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim. A censura, o episódio de Ricardo Lewandowski dentro do avião, mandando prender uma pessoa simplesmente porque expôs a sua opinião quanto à Suprema Corte, é mais do que absurdo, é medonho, é vergonhoso, é nojento, é um escárnio para qualquer sociedade democrática, é um escárnio para qualquer Estado de Direito. E é por isso que a maioria dos brasileiros tem muita vergonha do STF. Eu também tenho vergonha do STF. Por isso, vem me prender... Agora eu peço sim que o povo brasileiro deixe de ouvir o Olavo de Carvalho e ouçam mais Lobão, o Vila, o Luciano Ayan, a Madalene e tantos outros que estão aí, inclusive o Bugalho. Muito obrigado. Eu vou dizer mais uma vez. O STF é uma vergonha. E eu vou dizer mais uma vez, o STF é uma vergonha. Vai mandar me prender também, Lewandowski? Estou pagando para ver. Vai mandar me prender também, Lewandowski? Vai mandar me deter em algum campo, em algum aeroporto, na saída do avião? É uma brincadeira. Vocês fazem o que querem, bem entendem com a Constituição, cospem no rosto de todo cidadão de bem brasileiro. E aqui, há exceções no Supremo, exceções que confirmam a regra. E certamente, Lewandowski e Gilmar Mendes não estão entre as exceções. Então sim, o STF tem se portado de forma vergonhosa contra o Bugalho. Veja um palhaço triste com a cara do Carlos, o Coringa, ou um palhaço com cara de louco, de mal, sabe? Com a cara do Carlos. Vê aí, vê. Se você não conseguir fazer, fala com o Jean. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir. Não mentir sobre ninguém. Muito menos sobre outra pessoa. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. E o Bolsonaro, você me desculpe, mas eu tenho o direito, como cientista político, de dizer para a nação brasileira que ele é. Ele tem como vice um torturador. Que é o Mourão. Nós estamos falando de um vice que estava no porão da tortura. Eu tenho um compromisso com a verdade e não vou ser responsável. Estou falando dele que é vice e que foi torturador. Então, acabou. São dois fatos. Ele é vice e ele é torturador. Quem ele agrega em torno de si, eu não sei. Agora, eu fico com medo de ter um vice torturador. O senhor está fazendo uma acusação ao candidato, a vice-presidente, que pode se tornar vice-presidente? Eu não estou fazendo uma acusação. O Geraldo José de Rio, em um show, falou que foi torturado pelo Mourão. Não estou fazendo uma acusação nenhuma. Você vai lá e entrevista o Geraldo Azevedo. Com base nesse depoimento que o senhor está falando? É. Entrevista o Geraldo Azevedo. Eu confio no Geraldo Azevedo. Então, você vai lá e... Por que ele mentiria? O general Mourão, aparentemente, vendo aqui a entrevista, falou para um repórter lá em Porto Alegre, negou enfaticamente o fato de ter sido torturador, disse que o Geraldo Azevedo cometeu um equívoco e afirmou que nasceu em 1953. Portanto, ele nasceu, segundo o TSE a gente pesquisou, nasceu no dia 15 de setembro de agosto de 1953, portanto ele tinha 16 anos em 1969. Quer dizer, ele não tinha idade para... Não, é o que eu falei, meu irmão, isso foi o Geraldo Azevedo. Foi, ele falou. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir. Entender que não é o Deus das leis, que não pode mudar a Constituição e que existe o Exército Brasileiro para, se preciso for, colocar ordem nessa baderna que o próprio Supremo está instituindo. Ordem nesta baderna. Artigo 142. Se necessário for. Tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, perdão, todos os réus da ação penal 470, chamada de Mensalão, para ele me assediou, sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que batava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absorveram. Esse é um charlatão, não é? Esse é um charlatão, não é? Diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por três seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Foram mais de 50 atos de violência. Vamos então falar sobre a jovem que teve o corpo marcado com uma suástica em Porto Alegre. Ela foi indiciada ontem à tarde por falsa comunicação de crime. Esses cortes, esses desenhos que foram feitos no corpo da jovem são lineares, superficiais e também produzidos de forma muito cuidadosa. A perícia também, ela, neste laudo, disse que não apontou qualquer tipo de machucado na face, no pulso, nos braços, nas mãos, que geralmente são típicos. É uma coisa característica de defesa pessoal quando a pessoa é atacada. Então, a partir desses principais pontos que foi concluído aí que essa jovem, ela ou se automutilou ou foi feito esse corte com o consentimento dela. O que está acontecendo e vem da corte maior deste país. Aliás, há algum tempo eu tenho dito pra você que o STF não é mais a corte maior deste país. É a única corte. Não é a última instância. É a única instância. Nós estamos vendo um STF, uma corte suprema, comandada por alguém que tem no DNA o vermelho do PT. E eu falo isso com muita propriedade, sabendo das responsabilidades, porque agora o Levandóvis que resolveu fazer a caça às bruxas, sair por aí caçando todo mundo que se atreve a fazer uma crítica a ele, ao Janot ou ao Supremo, pode isso num país democrático, minha gente? Pode isso? Pois muito bem. Eu fui de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 50 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris, mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu perguntei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Guilherme, o diretor-geral da Sal, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal